Seu goiaba, levanta, pô! Ele foi tão másculo! Escuta aqui, cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Senhorita Nami, até quando devo cavar, por amor? Vai fazendo até a neve parar, Sandy! Tá, senhorita Nami! E se vai pentear sua crina, ô cara de cavalo? Deixa a vida me levar! Pequenininha, Nesco, fica petiquinha, vai! Arrasei, né? É, Sasha, ela peidou. Apostas muito altas fazem o meu coração disparar! Vou chamar de príncia a partir de agora! Esse é gado. Eu vou arrebentar tua cara! Você é uma pessoa de merda! Pensando bem, é uma ótima chance! Se eu me casar com você, eu não preciso trabalhar! Partiu, golpe do baú! É uma velha! Uma fantasma! Silêncio! De onde você apareceu, velha? Tchau! Tchau! Tchau!